Música O protesto foi simbólico e pacífico. Mãos dadas e objetivos comuns em um abraço na US17, o posto de atendimento do Alto do Amorim. A queixa dos moradores é pelo irrisório número de fichas disponíveis por semana, apenas 4. Isso acontece desde o início do ano, quando a médica titular da unidade, que já conhecia o histórico dos pacientes, saiu. Desde então, quem toma remédio de uso contínuo para obter receita tem que consultar. E são muitas pessoas nessas condições. Além disso, eles destacam que o posto não tem telefone, computador, internet, sala de vacina ou de pequenos procedimentos. Tudo é muito precário. São 4 fichas por semana. Isso aí é horrível, que são mais ou menos, pegando todos os bairros que é desse posto de saúde, dá em torno de 8 mil pessoas. Para 4 fichas por dia, 2 de emergência, por semana, aliás, nem é por dia, é por semana. E aí, como é que fica, pessoal? Como é que fica a nossa saúde aqui nesse posto? Porque isso aqui não tem estrutura. O que está faltando, além das fichas? Falta tudo. Temos um médico maravilhoso. As gurias que atendem, muito bom. Boas mesmo. Ótimo atendimento delas. Vocês já reivindicaram para o prefeito ou para o secretário de saúde? Sim, já foi feito. Já tivemos reunião ali com o prefeito e o secretário. Ficaram, em seguida, iam dar um jeito e arrumar, mas até agora piorou. O que eu tenho, o que eu tenho para dizer para o nosso prefeito, na sexta-feira, ele larga a prefeitura, ele é doutor, ele vem para cá atender o povo que elegeu ele. Pelo menos ele dá uma força para esse outro médico que está aqui. E dá uma força para esse povo que precisa de receita, que precisa de exames. Ele tem convolução e para a gente pegar é só 4 fichas. Ele tem obrigado todo o mês pegar essa receita nova. Ele não pode vir. Eu tenho esse problema nos rins também, né? E eu tenho, me trata em Porto Alegre, lá na Santa Casa. E eu tenho os exames que eu tenho que levar tudo prontinho cada vez que eu ir lá. E cada vez que eu vou é dificilmente eu pegar um exame para conseguir comparecer na Santa Casa com os exames lá. Porque eu tenho que comparecer com todos os exames prontos, né? Ver como é que está o rin, como é que está o sangue, como é que está a colesterol, como é que está tudo. Mas não se consegue, porque é muita gente. Quando você chegar aqui, isso aqui está super anotado. Aí você pensa em pegar uma ficha e não tem mais ficha. Da maneira que está o nosso postinho aqui, nós vamos ter que ficar uma noite todinha para poder tirar uma ficha, porque são só 4 fichinhas por semana. E agora? Como é que a gente faz aí? Eu queria saber, gostaria de saber. Eu gostaria que o prefeito estivesse aqui. Porque quem teria que estar aqui era o prefeito, para dizer para nós aqui o que, para que está acontecendo isso aí tudo. Mas, afinal de contas, o que realmente está acontecendo na US-17? Nós íamos até a Secretaria Municipal da Saúde conversar com o secretário Roger para nos esclarecer, secretário, por que tão poucos atendimentos disponibilizados para a comunidade, eles realmente têm razão em estar reclamando ou não? A reclamação é justa, Lena. O problema maior é que ele vem de cima para baixo. Nós tínhamos uma médica que atendia semanalmente de segunda a quinta, vamos dizer, porque era uma do programa Mais Médicos, né? Então, ela tinha 32 horas. Então, ela atendia ou de terça a sexta, ou de segunda a quinta. Ela fazia sempre quatro dias semanais, ela fazia atendimento na US-17. Essa médica passou numa especialização, numa residência médica, e ela desistiu de continuar trabalhando no SUS para se qualificar nos seus estudos. E assim a gente ficou com essa vaga em aberto. Nós, inclusive, fomos até Brasília para solicitar essa substituição, e estamos aguardando ainda a substituição de um profissional médico para a US-17. Para não deixar a comunidade lá da US-17 completamente sem atendimento médico, a gente tentou fazer um rodízio, a gente está tentando fazer um rodízio com os médicos que trabalham na rede, que atendem as unidades rurais, que façam pelo menos um atendimento semanal lá, um que outro médico que a gente consiga remanejar para lá. Então, a gente está fazendo um atendimento com o doutor Pedro, que está atendendo nas quintas-feiras. Agora, começamos também a colocar o doutor Matheus a atender lá nas quartas-feiras. E na próxima semana vai ter a doutora Ana Beatriz. Esses três médicos, cada um vai atender apenas de tarde. Então, teremos três tardes com atendimentos lá. Seria essa a forma que a gente está vendo para amenizar o problema até que seja substituído, e nós recebamos um médico para ficar definitivamente na unidade. Um médico em definitivo lá seria a solução? Sim, seria a solução. Para os atendimentos, essa seria a solução. Os moradores reclamam muito a questão da necessidade de uma consulta para obter uma nova requisição para a aquisição de medicamentos ou para novos exames. Isso realmente é necessário? Ou o fato de ter um médico específico no local resolveria isso? Ter um médico específico no local resolveria isso, porque tudo é um critério clínico. Um médico novo, quando ele chega em uma unidade, ele pega vários receituários para renovar. É critério médico analisar o prontuário do paciente e renovar ou não aquela receita. A maioria dos médicos preferem a consulta para conhecer o caso clínico, ver se tem que aumentar ou baixar a dose, se tem a necessidade ou não de refazer exames. Então, é um critério clínico. Eu não posso dizer para o médico, assim, renove todas as receitas. Ele tem o direito e é de direito dele fazer essa consulta e analisar esse paciente. A partir da semana que vem, então, deve ampliar o atendimento lá? Sim, a partir da semana que vem iremos ampliar o atendimento, mas eu vou ser bem claro. A gente não vai solucionar o problema. A solução do problema será quando vier a vaga, quando vier a recomposição da vaga do Mais Médicos para a Cachoeira do Sul. Secretário, com relação à infraestrutura da unidade sanitária, é bastante precária, não é? Sim, nós temos que melhorar a estrutura lá, principalmente por causa da questão da segurança. A unidade já tem um histórico de arrombamentos, de casos de vandalismos que ocorreram lá. Então, a gente sempre fica temerário em fazer avanços com relação a colocar a internet, a linha telefônica. Tudo já está sendo estudado. A gente está licitando um novo serviço de internet para toda a secretaria e contemplar lá a unidade. A gente está pensando nisso, mas vamos ver como é que nós vamos agir lá de uma forma que a gente consiga ter segurança, né? Porque investir e depois ter prejuízo no sentido de ter vandalismos e de ter roubos, tudo tem que ser muito bem pensado. Deixa mais aqui.